Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Bento XVI, diferente do que o pessoal ficou falando, que ele estaria exilado na Alemanha, que ele não ficaria por lá e tudo mais, voltou para Roma, para o Vaticano, após visitar o seu irmão, visitar também o túmulo de sua família e até rezou uma missa com seu irmão. Ocorreu tudo bem, voltou ao Vaticano e mais uma dessas profecias aí, desses professores, desses gurus, foi ao chão. Então, essas fake news, esses achismos e etc, são compartilhados somente por quem não é católico. E pessoas que usam da igreja, fingem ser católicos, mas na verdade são sismáticos, são pessoas que querem causar confusão e lucrar com isso. A fake news foi tão compartilhada, mas essas pessoas não tiveram compreendão de dizer que erraram em suas profecias. São igual o demônio, não agem pela obediência, agem somente pela mentira, se escoram na mentira e vivem por ela. Aliás, o pai do demônio, a pai da mentira, é realmente o demônio. É para isso que essas pessoas servem. Usam até Nossa Senhora para poder dizer, ter um aval de falar sobre essa e tal profecia, sobre esse e tal tema, Mas na verdade, eles só estão se escorando, usando o do manto sagrado de Nossa Senhora, usando o da história e também profecias de santos, para poder ficar aí fazendo a revista Caras no Youtube, a revista Fuxico. Qual a diferença da Rede Globo, da horrível Rede Globo, para esses canalhas mentirosos? Nenhuma, agem da mesma forma, disseminando mentiras, afastando as pessoas da igreja, do sagrado, da tradição, e vivem aí a se escurar em polêmicas, em achismos. Se afaste desse povo, tem muitas e muitas fontes, sites, canais, bons para se informar sobre a igreja. Logo, vai querer procurar esse pessoal que vive evitando profecia, inventando marabalismo para brincar com a igreja, com notícias, coisas sérias. Nem o Bento XVI, coitado, foi poupado. Em um período tão complicado para a família dele, para ele mesmo, o pessoal fica inventando essas coisas. Imagine, se estiver em um momento de luto, que o nosso Bento XVI faleça, o pessoal vem inventar o quê? Que o Papa Francisco matou? Que os cardeais mataram? É cada fake news, é cada coisa absurda, que só esperamos o pior desse povo. Mas temos que rezar pela conversão deles, para que eles aprendam a servir realmente a Cristo, a partilhar a verdade, não a mentira, e o ódio gratuito contra o clero, até mesmo contra os leigos, que querem partilhar a verdade. Rezemos nessas intenções, e também pelo Bento XVI em seu irmão. Deus abençoe a todos. Maria é sempre. Amém.